Gente, hoje é meu aniversário, eu estou aqui com amigas Com prego, com carentes, dentro, com a Lucia Vitor super curtinho Esse é um momento muito especial da minha vida, é um aniversário E cada um vai falar com a letra L o que acha da Larissa Vamos lá, a Larissa é... Larissa. Larissa é muito especial Larissa é linda Legal Já deu pra perceber que ninguém aqui gosta de mim Obrigada Volte em mim pra vereadora de São Paulo